Boa noite, pessoal! Direto aqui da TV Galáctica, com o programa Cristal Cósmico. Voltando de férias, o Lorim, né? Que semana passada não deu para fazer um programa, porque foi muita correria. E hoje eu estou aqui com esse maravilhoso astrólogo, terapeuta, o Rodrigo Basto. Boa noite, Rodrigo! Boa noite! Boa noite, Magri! Tudo bem? Seja bem-vindo à TV Galáctica, com essa energia, com esse amor aqui, que a gente está aqui para escutar como tudo iniciou na sua vida. Porque eu falo sempre para as pessoas, que todos os terapeutas que vêm aqui, eles têm um início, têm um começo, né? Como tudo começou, como tudo está acontecendo na vida de cada um, né? E como tudo começou na sua vida? Bom, desde pequeno, né, Wagner, eu já tive uns, digamos, uns probleminhas. Porque eu já vim vendo outros seres, espíritos, pediam muita ajuda. E eu nasci numa família que é católica, mas não tinha conhecimento suficiente para me ajudar a entender o que era isso, né? Certo. Então, eu já comecei numa... Tendo muito medo, tendo muita dificuldade um pouco de lidar com isso, né? Entendi. Com isso, eu acabei indo em várias religiões diferentes para mergulhar e compreender um pouco melhor sobre isso. Eu cheguei a ser, por exemplo, da religião evangélica, de Igreja Batista, catolicismo, fazendo crisma, enfim, catecismo, passei pela Umbanda, pela linha Krishna também, pelo budismo, enfim, eu fui conhecendo uma série. Lindo o Daime também, inclusive, da Elasca, até começar o trabalho com meus mentores, né? Mas foi um processo, assim, bem desafiador. Sabe, eu... É uma bagagem, né? Que a gente tem que carregar e esses aprendizados nunca param, né? Parece que por mais que a gente passe pelos lugares, parece que sempre tem uma religião, tem um curso novo, tem uma energia nova para você estar sentindo, né? Especialmente agora, com essa energia que está entrando aí do... Eles estão atacando muitas mulheres, né? Estão tendo muito ataque, né? Bom, vou deixar você contando aí da sua vida e a gente volta nesse assunto das mulheres aí. Certo. Então, esse... E aí, né? Depois de ter passado por uma série de religiões para entender um pouco melhor, né? Sobre os dogmas e paradigmas que envolvem a sociedade, né? Eu comecei a fazer um trabalho com mentores espirituais que apareceram. E nesse trabalho começou a abrir a minha mente, sabe? Uma série de conhecimentos que eu não tinha até então. E comecei um trabalho muito bonito com esses seres, né? Que se apresentaram. Hoje eu sei que são sirianos. E me reconheço como siriano e de Sirius B. E... E então comecei um trabalho abrindo a... Agora tem uma universidade chamada Cell Academy onde eu estou fazendo cursos, né? Realizando cursos aqui no Rio de Janeiro. Sou do Rio, sou carioca. Mas atualmente estou morando no Rio de Janeiro e São Paulo, né? Então estou abrindo já cursos aqui no Rio de Janeiro. Já teve alguns também em São Paulo. Vou abrir minha segunda turma aí. Enfim, e comecei a passar uma série de conhecimentos que eu estava recebendo por essa universidade, né? Itinerante chamada Cell Academy. Mas antes disso... Vou voltar um pouco para vocês entenderem. É, tem uma coisinha aí, né? Antes disso, eu encontrei, né? Junto a um amigo meu, um irmão meu, que eu considero espiritual, encontramos um livro de mais de 500 anos. Um livro totalmente empoeirado, numa loja de sebo, onde continham rituais de magia. Eu, naquela época, era muito inocente ainda nesse sentido de achar que tem coisas de seres que estão tentando atrapalhar o ancoramento da luz. Enfim, eu não tinha a mente aberta para isso, né? Então, pô, amigo meu veio me chamar para fazer uns rituais diferentes e tudo, de magia. Falei, pô, que legal. Vamos lá fazer. Vamos ver o que é isso, né? Bom, enfim. E aí, o livro é todo em francês, esse livro. E a gente começou a fazer os rituais. Enfim, cada ritual são, na verdade, graus de magia que comecei a passar. E parecia que estavam brincando comigo. Porque começou a aparecer coisas materializadas, papiros materializados. Depois começou a aparecer cordões materializados, anéis, coisas em hieróglifos. Falei, cara, o que é isso? Outros também, em um alfabeto tebano, que eu descobri que magos se criaram. E, enfim, eu tive que começar a aprender, né? E estudar uma série de outras linguagens que eu não tinha nem ideia na minha vida, nem que existia, né? E, com isso, eu comecei a estudar cada vez mais, me aprofundar cada vez mais, né? Até abrir esse trabalho, essa universidade, começar a explicar um pouco melhor do que eu estou vivendo, uma coisa completamente diferente. Passei por duas abduções também. Uma por sirianos, quando eu estava no meu sexto grau de magia, olha, por sirianos, e depois agora, no dia 30 para 31 de março de 2018. Digo agora, mas há um ano e pouco atrás, né? Estou cumprimentando o mestre, né? Enfim, essa segunda abdução foi por Grace, não foram por sirianos, foram por Grace. É interessante falar sobre isso, que muita gente tem julgamento sobre eles, eles são considerados verdadeiros guardiões da humanidade, né? Eles ajudam muito a população e as pessoas, mesmo sem saberem, a transcenderem, tipo, Enfim, doenças e uma série de coisas que passam, né? Enfim, estou trabalhando muito, já tive empresa também, já fui empresário de marca de promocional, mas tive uma empresa, né? Em São Paulo, e acabei me migrando, saindo, né? Desse, eu chamo de círculo vicioso do sistema econômico capitalista. hoje em dia, graças a Deus, 24 horas de espiritualidade. É, minha mulher fala que eu fico 80% espiritualidade e 20% eu estou em casa. a magia, ela está dentro da gente, né? E são muitas coisas que passam pela gente, essa magia, ela está com a gente, porque nós vivemos nesses mundos, por exemplo, você, por exemplo, com as suas 368 encarnações aqui na Terra, sendo que 80 delas foram em outros planetas, então, traz uma bagagem bem grande, né? Sim. Não é isso? Você traz uma bagagem e e o bom é que você, quando você foi abduzido, né, que você pensou que era um sonho, foi muito legal, porque foi lá que eles foram se mostrar para você, porque, na verdade, na época, você estava com a... a gente não está preparado para ver como eles são ou quem são eles. então, muito se apresenta para a gente como um mago, como um guia, um espírito, uma imagem, uma luz, um som, então, tem vários jeitos da gente sentir a energia deles, não é isso? Oi, está me escutando? Sim. Então, você escutou o que eu falei, não é? Olha, pessoal, ele está no Rio de Janeiro, nós estamos aqui em São Paulo, então, ele está dando essa entrevista para a gente maravilhosa aí, Rodrigo Bastos, maravilhoso, ele vai ter um curso agora, pessoal, aqui em São Paulo, vou passar para você, agora, agora eu estou ouvindo, vou continuar aqui, pessoal, dia 21 de março, tem um curso dele aí, ele vai estar falando daqui a pouco, ele estava arrumando lá a sintonia do celular neve, vamos lá, Rodrigo, conta um pouco dessa abdução aí sua, como é que foi aí essa abdução legal sua? Então, está me ouvindo bem? Agora, estou começando a escutar. Sabe que trago, congelou a sua imagem. Está ótimo. pessoal, enquanto ele está arrumando. Está, mas... Opa, deu certo aí? Acho que sim. Foi? Agora sim. Foi, agora está congelado a sua imagem, mas sua voz está saindo. Certo. É... quando eu falei de abdução, gente, você imagina que é isso. Olha, ele está... Veja bem, eles estão mostrando para você como que é. Congela e você continua falando em outra dimensão, continua andando, continua fazendo tudo, só que aqui para você passou dois, três, às vezes cinco minutos. E lá você já ficou mais de dois ou três dias. Ou às vezes uma, duas horas. Não é isso, meu amigo? Rodrigo? É isso mesmo. Isso, está me ouvindo, Wagner? Estou te ouvindo, pode continuar falando aí. Estou te ouvindo, bem? Beleza. Então, e aí, eu estava no local que, enfim, realizando um ritual que eu ia fazer, da minha instituição, que eu faço parte hoje, e aí, desses livros, daquele livro que eu tinha encontrado, está me ouvindo bem? Bem, pode continuar. Ok. Enfim, estava fazendo um ritual daquele livro, que eu tinha encontrado, e aí, decidi fazer, fazer em vários locais diferentes, e decidi fazer num local que é um templo Krishna internacional, em Teresópolis. E aí, decidi fazer no local, meio escondido, atrás das casas, para ninguém ver o que acontecia, até então, eu não sabia que ia ser abduzido, né? Certo. E aí, durante o processo, eu... era um momento de ficar deitado olhando para cima, olhando para as estrelas. Certo. de repente, uma estrela daquela, que eu achava que era estrela, ela começa... E aí, uma outra estrela também, ao lado dela, também começa a se movimentar. Uma outra também. De repente, três estrelas estavam se movimentando, começaram a... A luz delas começaram a brilhar muito forte, e eu, olhando para elas, olhando para elas, falei assim, nossa, realmente são eles. E aí, essa luz, ela começou a se aproximar de mim, se aproximar, se aproximar. Lá é um local, era noite, né? Já era tarde da noite, já era de madrugada. Era um local muito escuro, no meio da mata. e não tem a ver, tá? Com o tempo crítico da que eu estava lá no local, próximo, não tem a ver com eles, mas tem a ver com depois que eu vi, né? Da minha, realmente da minha galera, da minha liagem, sirianos. E aí, essa nave maior, que eu olhava para cima e ela estava chegando mais próximo, mais próximo, mais próximo. Eu fiquei, meu Deus, que eles vão ver. Até que, de repente, eu apaguei. Eu apaguei e já estava lá em cima, nessa nave enorme, cabia uma cidade ali dentro, eu estava numa sala completamente cristalina, com seres azuis enormes, mas era um azul, um azul diferente, sabe? E eles riam para mim e conversavam entre eles, mas mesmo assim, parecia que a boca não se mexia, sabe? Eles sempre falavam, mas parecia que a boca não se mexia. Muito interessante o processo. E aí, pum, caiu de novo, apaguei de novo e me recordo nesse mesmo local, mas já de manhã. entendi. Entendi. É verdade. E a boca não mexe mesmo, porque eles falam com a gente com telepatia, né? Eles nem abrem a boca. Né? Sim. inclusive a Eliane aqui, Eliane, ela falou assim, como assim quantas vidas? Ó, pessoal, a gente passa várias vidas, várias encarnações. Não é verdade, Rodrigo? Sim. Sim, é verdade. Pode continuar. Desculpa, pessoal. É verdade, sim. Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho uma... Depois eu comecei a me recordar, né? Com esse trabalho espiritual, eu comecei a me lembrar da minha memória e comecei a lembrar de que eram as passadas minhas, enfim, uma série de... coisas que eu vivenciei, né? Em outras encarnações. E com o tempo, né? Nesse trabalho, eu vou completar seis anos, agora no meio do ano, e descobri que... E me recordei, né? Descobri e me recordei através da minha própria memória que eu estou há um bom tempo, assim, me preparando para fazer o que eu estou fazendo nessa encarnação aqui. Para ajudar na situação planetária, ajudar na conexão maior, né? com nossos irmulares, com nossos queridos amigos estelados, que muita gente tem medo, né? Mas... Então, foi um processo, assim, muito interessante, muito desafiador. Está sendo, né? Um processo muito desafiador. e cada vez que eu mergulho mais, é... é uma... é uma aventura diferente, é uma aventura nova. É, porque, na verdade, você está ajudando na expansão da consciência da pessoa, né? Ela abria a frequência dela e sentia essa frequência que está vindo muito pesada. inclusive, a gente fez um programa ontem, eu e a Karen, e falamos sobre isso. E está tendo vários lados, está tendo vários ataques, inclusive a parte feminina, né? Muito ataque na parte feminina. Não é isso? Sim. Está tendo muito ataque na parte feminina. Muito por isso? É... Você pode... Pode falar. Pode falar. Está me ouvindo bem? Estou escutando bem. Pode continuar. Estou quietinho, porque quando está saindo só a voz, eu deixo você falando. Tá. Então, sobre isso, é um processo interessante, né? Eu faço um trabalho para abrir meu canal, né? Espiritual, através da energia da criação, né? Certo. Que é a atômica mais forte que a energia sexual. Eu descobri que essa energia, né? É a energia mais poderosa que existe em qualquer ser. Então, esses seres que estão tentando atrapalhar o processo do ancoramento da luz, né? Eles utilizam muito, mulheres mesmo, e pessoas que têm uma energia da criação muito forte, né? Quando ela não é... Inclusive, quando não descobrem ainda como se proteger disso, aquelas que estão sendo atacadas, atacadas mesmo por essa energia vital, né? Que traz um ser à vida, né? Inquirivelmente. Então, elas estão sendo realmente muito atacadas. Eu tenho visto muito... Tem aparecido muitos clientes, inclusive, enfim, de mulheres que estão passando por um problema por um problema. Abuso, enfim, de coisas nesse sentido. E... E... Para a gente usar, né? Se proteger, porque é um tabu, na verdade, né? Ainda na sociedade, a energia da criação, a energia sexual, e eu acredito que não deveria ser, né? Porque é, através dessa energia, é um caminho que leva a... Vibrar atomicamente na quarta, na quinta dimensão e outras energias em outras dimensões mais sutis. E, com isso, começar a ter muito mais prosperidade, mais harmonia, mais amor, mais paz na vida, né? No dia a dia. Eu acho que um pouco está apontando alguns equilíbrios, né? Tem muitos homens desequilibrados, tem muitas mulheres desequilibradas, e eles não percebem. Especialmente, as mulheres estão sendo muito atacadas, elas têm o primeiro sintoma, a qual não têm vontade de levantar. Segundo, não se acha bonita. Terceiro, ela começa a sentir uma dor no estômago, uma dor na cabeça que é muito forte. Então, isso, são os sintomas que mais estão aparecendo para você também. Aqui em São Paulo está tendo muitos casos assim. Oi, Rodrigo? Verdade, Pedro. Está uma coisa muito difícil. Eu estava... Estava desusível, estou abrindo turmas aí por causa disso, né? Justamente para ajudar a trazer uma conscientização melhor sobre isso, né? Sobre... Porque há um desequilíbrio, né? De crenças e valores na sociedade. E isso acaba decaindo muito forte a questões de racismo, de abuso ainda também de homens e mulheres, de mulheres também com homens, enfim. Então, abuso mútuo, né? Então, por uma falta de consciência total, falta de conhecimento, né? Isso. E é o que a gente passa aqui no TV Galáctica, na expansão da consciência. Por isso que o programa Cristal Pósico aqui na TV Galáctica, a gente está trazendo sempre terapeutas, porque esses terapeutas, eles dão cursos formando pessoas que elas vão poder ajudar as outras pessoas. Então, isso é um cordão que a gente está montando aqui na TV Galáctica e trazendo essas pessoas maravilhosas que nem o Rodrigo, gente, que vai estar aí dando curso para vocês em março, né, Rodrigo? Sim. Rodrigo? Gente, o Rodrigo vai estar pessoalmente aqui com a gente aí, logo, logo. Rodrigo? Rodrigo? Estou travando aqui para mim um pouco. Olha, se você quiser sair um pouco, sair e entrar de novo, você quer. Vamos ver. Voltou? Deve ser a internet. Pode estar sendo cortada para mim um pouco. Deixa eu ver se eu melhoro aqui. Um minuto. Tá bom. Aqui a internet está normal, porque eu fiz os programas que tinha aqui da Cris de Pascoal, da Juliana, da Juju, da Dona Vilma, da Amazônia. Bom, pessoal, enquanto ele vai arrumando lá, então, está tendo muito um trabalho para vocês fazerem o sagrado feminino. Inclusive, eu também, somado, e a gente também trabalha com o sagrado feminino para estar alinhando as pessoas e alinhando também o homem. Poderia que você dê um toque para eu voltar ao normal aí. Então, a gente está fazendo esse trabalho, a gente está chamando novas pessoas aqui para a TV Galáctica para estar ajudando também. As pessoas estão em dúvida? Sim. A gente tem várias encarnações. A gente tem várias encarnações. Algumas dessas encarnações podem ser em outros planetas, podem ser... Vamos dizer que você foi druida, vamos dizer que você nasceu na Escócia, nasceu na China. Então, tem um trabalho que você automaticamente a gente vai recebendo. Entendeu? É conforme vai entrando na frequência da pessoa, que nem o Rodrigo é astrólogo, então ele também tem bastante técnica, ele é uma pessoa com muita luz, ele é um rapaz sensitivo. Eu conheci lá no Devalaio, pessoal. E ele... Eu olhei para ele e falei, não, você tem que dar uma entrevista para a gente lá no Espaço Galáctica, lá na TV Galáctica. E como ele... A agenda dele não permitiu dele vir a São Paulo essa semana, então eu falei, não, a gente tem que fazer essa entrevista com você aqui, mesmo que seja um hangout, né, Rodrigo? Rodrigo, voltou? Voltou a imagem dele, a voz dele não voltou ainda. Deixa eu ver aqui, a Eliana. Geralmente, quando eu saio de casa, volto com dores no estômago. Então, essas dores no estômago, olha, é um sintoma de ataque. E os magos negros, a energia agora do planeta está pegando mais as mulheres, Eliana, a Eliana. Então, está sendo difícil. Rodrigo? O Rodrigo deu uma saída, pessoal, eu voltei aqui sozinho. Tá? Então, realmente está tendo esse ataque. Então, a gente está trabalhando mais com o sagrado feminino, alinhando o lado masculino, alinhando o lado feminino. Tem pessoas que começam a sentir dor na nuca, muita dor na nuca, muita dor na cabeça. De repente, o esquecimento também, que você não sabe o esquecimento que é. E os cheiros fortes que você começa a sentir. Aquele sono que não veio, sabe? E você, de repente, fica nervosa e não sabe de onde. Que nervoso é esse? O que está acontecendo comigo? Não é certo. aí você fica parada pensando o que está acontecendo comigo. Gente, isso precisa, se você é terapeuta, precisa se cuidar, procurar um outro terapeuta. Se você não é terapeuta, procura um terapeuta. Por exemplo, eu trabalho com alinhamento, a gente alinha o DNA também das pessoas. Então, tem muita coisa que pode ser feita por mim, pelo Rodrigo, pela Karen Rodrigues, por toda essa equipe, por todo esse pessoal que está aí. Vários terapeutas na sua cidade, deve ter vários terapeutas que moram no Rio de Janeiro também, tem o Rodrigo aí também. Maravilhoso. Vamos ver se ele voltou aqui, pessoal. Vamos lá ver se eu consigo pôr o Rodrigo de volta aí com a gente aí. Oi, Rodrigo. Agora deu, hein? Voltou. Pode voltar. Agora foi. Ah, tá. Eu aproveitei para falar um pouco dos sintomas que estão sentindo as mulheres e como pode se ajudar. Inclusive, eu falei, olha, quem mora no Rio de Janeiro já procura o Rodrigo aí. Também, eu falei um pouco também do alinhamento, porque a pessoa estoura de repente, né? E não sabe o que estourou, né? É. Bom, antes que esse negócio, que a internet, ela está ao seu favor, fala do seu curso aí, que o pessoal está me cobrando aqui do seu curso. Vamos lá. Então, o curso, ele vai, vai acontecer, o curso de astrologia da alma, né? A base é a astrologia da alma, é uma astrologia. Essa astrologia, ela não trabalha com o geocentrismo, ela trabalha com o heliocentrismo sideral. Então, a diferença é que na outra geológica, o Sol está em algum local, né? alguma constelação, algum signo, e ali se torna o nosso signo solar. Essa astrologia, ela é diferente. Ela tem o Sol estar em algum local, né? Para ser o signo. Então, a visão, é claro, é muito mais ampla, né? E também, o curso também só da astrologia da alma, é só uma base, né? Nesse curso também, eu dou sobre genética, sobre a mudança genética que está acontecendo no planeta. também sobre as pessoas saberem e identificarem que frequência elas se encontram no seu dia a dia para se elevar, saírem de frequências baixas, né? Densas. Uhum. O curso está muito... Muito legal, as pessoas vão sair já com um novo, que é um oráculo chamado Cosmosmancia que eu recebi e criei. Olha a coisa! Cosmosmancia! É diferente. Essa mancia é... Me cheira cigana aí, essa mancia é a mancia original, viu? Porque vocês são poucas pessoas que sabem jogar mancia. Eu jogo a mancia. Essa aí me cheirou muito bem. Cosmosmancia. Eu trabalho com a mesa cósmica cigana e nela tem a mancia também. É muito legal isso aí. Olha, pessoal, eu indico esse curso dele, hein? Você vai ensinar... É muito interessante. É muito legal, Vag. Não, gostei. Eu senti a energia daqui. A gente está assim meio cortando, porque... Olha, pessoal, o sintoma que tem quando você chama um terapeuta que tem uma luz que nem o Rodrigo. Começa a travar o computador, começa a cair a internet. Olha, gente, é normal. Você tem que ser que nem nós estamos fazendo nós dois agora. Nós estamos lutando com o escuro porque nossos alunos brilham mais, não é verdade? Deixa eles brigarem entre eles, na musculidão. Verdade, sim. Ô, Odril. A minha... Wagner, a minha internet aqui, às vezes, eu não estou conseguindo ouvir tudo o que fala. Mas estou ouvindo. E, na verdade, assim, eu tenho... Na verdade, eu tenho... de trabalho também com o Arcanjo, brinco, dizendo que eu sou o verdadeiro Mercúrio em pessoa, o andrógeno em pessoa, trapelúrica quanto linha celestial, quanto a linha celeste. Então, eu gosto muito de fazer esse intercâmbio. na verdade, a gente, na hora que está atendendo uma pessoa, a gente já vê aquilo que ela está precisando, né? Necessita na hora. A pessoa fala, mas o que você trabalha na sua consulta? Sim. Você fala, mas chega na hora que a pessoa senta na sua frente e, às vezes, você canaliza um atendimento específico para aquela pessoa. Não é isso? Não é isso? É interessante, né? Até os meus livros, que é o Califado de Merlin e o Crônicas do Despertar, os dois livros foram totalmente canalizados. Então, assim... É lógico, né? Você foi incluída, né, irmão? Você foi incluída. Quem é druída, quem tem a energia de Merlin, né? Não é verdade? Sim. Verdade. É, foi a primeira coisa que eu me derrubar lá e eu falei, esse cara é da mesma região que eu. A gente viveu junto aí nas vidas passadas. É bom, né? Eu gosto disso. Então, realmente, cada vez mais está aparecendo, né? Estou trabalhando também em anos também, mais planetária. É um trabalho diferente também que eu faço. Eu estou ancorando no planeta uma grau aquaedro batizada como aquaedro. para explicar um pouquinho. O aquaedro, o aquaedro dele vem do Arquimedes. Ele é um dos 13 sólidos teorizados por Arquimedes, que teorizou, baseado nos ciclos sólidos de Platão. É o icosido decaedro truncado, que eu estou trabalhando. O nome científico dele. Entendi. batizado como ser a primeira grade planetária realmente aquário, se não aquário. A Ambrada não era de aquário, né? Era de aquário. Então, é um outro trabalho também que eu tenho, Wagner. Tem trabalho diferente que eu faço e, enfim, que a gente pode aí estar falando mais profundamente sobre isso, né? num outro momento também, porque... A internet não está colaborando, né, Rodrigo? Está saindo voz de robô aqui, Rodrigo. Primeira entrevista de muitas, né? Saindo robô, voz de robô. Vai ter que repetir de novo. Sim. É... Gente, você vê uma coisa como que é a vida de terapeuta e a gente quer fazer uma entrevista, passar para vocês as coisas, mas, olha, isso são ataques para vocês sentirem. A internet lá está ruim, tem dia que é aqui. Quarta-feira passada eu tentei fazer com a dona Vilma e não consegui. Era a minha internet que estava ruim. Então, é uma coisa meio louca aí, né, Rodrigo? Rodrigo, eu vou pedir para você deixar seu telefone ou, pessoal, quem quiser também é só entrar em contato comigo na TV Galáctica e vocês já sabem o número daqui ou deixa... Eu vou deixar o número do Rodrigo porque, olha, a internet dele está... Ele não está conseguindo falar. Rodrigo? 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 Rodrigo, eu vou estar trazendo ele a São Paulo, pessoal. No dia que ele vinha a São Paulo, vou convidar ele para dar uma entrevista aqui no programa ao vivo para vocês. Aí, a gente vai cutucar esse homem porque ele tem muita coisa para contar aí, gente. Ele está... Olha, ele tem uma frequência tão danada que eles não estão deixando eu perguntar as coisas que eles sabem que eu estou vendo do outro lado dele. Você era muito forte Mas não tem jeito, né, Vale? não tem jeito, a gente é insistente. É lógico que é, pô. Olha aí, a gente aqui, estamos aqui. Nós somos a luz unida, então, nós somos mais luz ainda. Né? Rodrigo, você quer deixar seu telefone para o pessoal que vem em contato? Oi? Ou o site como o pessoal vem? Você quer deixar seu telefone porque enquanto estão deixando você falar aí? Sim, meu telefone é 21, né, eu sou carinho daqui do Rio, 21, é 9 6 7 5 7 3 Maravilha. Eu vou deixar anotado aí no descritivo da TV Galáctica o seu número para as pessoas que pedirem também. Eu quero te agradecer muito, Rodrigo, porque a gente, nós dois fomos guerreiros. Obrigado, Wagner. A internet, desculpa, tá? Alguma coisa aí, mas eles tentaram impedir da gente fazer, mas fizemos. E daqui a pouco, pessoal, se você quiser assistir, ele vai estar subindo esse vídeo lá no TV Galáctica no YouTube. Rodrigo, muita luz para você, muita gratidão. Um beijo a todos. Beijo no coração. Tchau, Rodrigo. Gratidão. Gratidão. Obrigado, pessoal. Uma boa noite. Uma boa noite a todos aí. Muita luz.